A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite a todos. É nota direcção da Associação Portuguesa. Queria dar boas-vindas aqui a todos esta noite, no Jornal do Parque. Houve vários anos que eu não conseguia poder jantar, mas a sala está cheia e quero agradecer a todos por terem convicídio. Também aqui na Associação, os eventos podem começar a devolver-se. E daqui a duas semanas, dia 29, vamos ter aqui o Fernando Arrocha ver Portugal. Na semana seguinte, vamos ter o Festival de Portugal, que é dia 25, 27 e 27. É a dito o Mini-Fold Brown. Por isso, a sala está cheia. Era bonito. Por isso, está cheia e gola. Em nome da Board of Directors, da Portuguesa Association, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Vamos ter alguns eventos aqui no próximo mês. Nós temos a Comedian coming no 19 de Portuguesa. E a semana depois, que é o 25, 26 e 27, é o Festival de Portuguesa. Então, como a casa está construindo hoje, é muito bom ter os funcions de construção. Para o 25, 26 e 27, é um tipo de mini-Fold Brown, já está aqui no fim deедade do Procurementar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E para o 30, há um bom dia. E para o 30, has um bom dia. E para o 30, 30, 30, 20, é um tempo de noite. E para o 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 30.. foi a pessoa que rendeu o terreno do parque à Associação Português. Por isso, gostaria de pedir a todos vós um minuto silêncio. Last week, Laura was very fast. Who was Laura? It was the first time to sell the land to make you watch this parque. For that, I want to ask all of you a minute of silence. Thank you very much. Obrigado. Obrigado. Hello out there. Welcome. This will be quick. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Our Father in heaven, we give thanks to the pleasure of gathering together for this occasion. We give thanks to the foods prepared by the living hands. we give thanks for life, the freedom to enjoy it all, and all other blessings. As we partake in this food, we pray for health, strength to carry on, and to live as human happens. Deus nos guarda, tenha compaixão de nós. De força à comissão do Parque e Campistas para continuarem com estes produtores. Deus nos acompanha. E na minha cara, que inscrição. Bom apetite! Deus nos guarda, lembra sempre o que nasceu. Quem vê hoje Portugal, adora o nosso país. É hoje até ideal, ver um homem ser feliz. Não é verdade afinal, o que muita gente diz. Quem vai, quem vai? Hoje em dia Portugal, nosso país em geral. É lindo de morar à serra, quem vai, quem vai? Vê um povo sorridente, que bom para a minha gente ser feliz na sua terra. Portugal é de me levar, a forma do teu progresso. Ninguém se pode queixar, há vida para o regresso. Quem te vive agora, fica de veras vendido. Se fosse assim a outra hora, tão rico e divertido. O português que está fora, nunca teria saído. Quem vai, quem vai? Hoje em dia Portugal, nosso país em geral. É lindo de morar à serra. Quem vai, quem vai? Vê um povo sorridente, que bom para a minha gente ser feliz na sua terra. Ninguém esquece o passado, e o lugar onde cresceu. Num mundo em qualquer lado, lembra sempre onde nasceu. Quem te vive agora, fica de veras vendido. Se fosse assim a outra hora, tão rico e divertido. O português que está fora, nunca teria saído. Quem vai, quem vai? Hoje em dia Portugal, nosso país em geral. É lindo de morar à serra. Quem vai, quem vai? Vê um povo sorridente, que bom para a minha gente ser feliz na sua terra. Vê um povo sorridente, que bom para a minha gente ser feliz na sua terra. Quem vai, quem vai? Vê um povo sorridente, que bom para a minha gente ser feliz na sua terra. Quem vai, quem vai? Hoje em dia Portugal, nosso país em geral. É lindo de morar à serra. Quem vai, quem vai? Vê um povo sorridente, que bom para a minha gente ser feliz na sua terra. Entre outros, que bom para a minha gente ser feliz na sua terra. Funde eu чисlo de morar à serra. Funde euoustiche de 1700s, que bom para a minha gente ser feliz naasha. Boa noite. 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 Obrigado. 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 É o grande, a ordem de vez, a apelida, a C.E.U.N.E.S.T.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S.A.M.R.S. Aplausos É pita o comboio, que coisa tão linda É pita o comboio, perto de Coimbra É pita o comboio, que coisa tão linda É pita o comboio, perto de Coimbra É pita o comboio, lá vai a pintar É pita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha É pita o comboio, no centro da linha À beira do mar, debaixo do chão É pita o comboio, lá na estação À beira do mar, debaixo do chão É pita o comboio, lá na estação É pita o comboio, lá vai a pintar É pita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha É pita o comboio, no centro da linha É pita o comboio, sobre o rio torto É pita o comboio, ao chegar ao torto É pita o comboio, sobre o rio torto É pita o comboio, ao chegar ao torto É pita o comboio, lá vai a pintar É pita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha É pita o comboio, no centro da linha É pita o comboio, logo de manhã É pita o comboio, no centro da linha É pita o comboio, lá vai a pintar É pita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha É pita o comboio, no centro da linha É pita o comboio, no centro da linha É pita o comboio, no centro da linha É pita o comboio, à beira do mar É pita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha É pita o comboio, no centro da linha É pita o comboio, lá vai a pintar É pita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha É pita o comboio, no centro da linha Baila comigo nesta fogueira Nem que seja para a vida inteira Contigo quero, sempre vai lá Não me importa que faça mau tempo E estar contigo a todo momento O importante é eu te amar A bailar contigo estou contente A dançar à frente de toda a gente Seja na festa, em qualquer lugar Quero te amar Sim, os dois a dançar Nós vamos amar Sim, os dois a sonhar Nós queremos bailar A bailar contigo vou ficar cansada Dança comigo a toda a gente Dança comigo a toda a gente Dança comigo a toda a gente Seja na festa, em qualquer lugar Quero te amar Sim, os dois a sonhar Sim, os dois a sonhar Nós queremos bailar Sim, os dois a sonhar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL